Eu sempre vi o rock como uma música bastarda e uma música de mistura, de fusão, né? Eu nunca fui purista, assim, ah não, o rock tem que ser... Eu odeio caretice, assim, tudo, e ainda mais na música, né? Vejo o sol de novo entrando no seu quarto E a linda luz que vem E te faz bem do amanhecer De mais um dia tão brilhante Sossego cintilante Que só tem quem merecer Quando você tem uma gravadora grande atrás, você tem muita cobrança Então as bandas de rock se preparavam ensaiando muito E chegando lá no estúdio naquele tempo que era um horário caríssimo E tentando registrar aquilo da forma mais rápida e produtiva possível E hoje em dia, assim, comparando com meus discos independente solo Eu tenho um estúdio particular em casa Que é um estúdio pequenininho, assim É como se eu saísse de uma Mercedes e fosse pra um Fusquinha Praticamente costurando a mão, né? Pra fora e artesanalmente O que faz você crescer Sua oração Seu bem querer E nesse disco, no bem, eu realmente me policiei um pouco Pra fazer letras positivas, assim Desde o início das composições, quando começaram a rolar E eu vi que tava indo por esse caminho Eu comecei e eu deixei de gravar músicas, assim Que eu acho muito bonitas Que tavam fugindo um pouco dessa temática Eu deixei pro outro disco, né? Quando eu saí de casa Eu não pensei duas vezes Me joguei de encontro ao medo Que estava prometendo Alguma nova direção Pra mim Era um momento do Brasil muito ruim, né? Com essa coisa toda da política Dessa roubalheira As pessoas, todo mundo falando mal do Brasil Desacreditando em tudo Eu falei, pô, eu tenho que ir na contramão disso Então eu me canalizei um pouco Pra tentar fazer letras positivas, né? Porque todo mundo tem baixo astral, né? Todo mundo, às vezes, é mesquinho Isso é do ser humano, né? Mas a gente, quando com a idade Você vai tentando melhorar A verdade é essa, né? Respirei sempre sozinho E desejei Que no coração dos homens Coberce sempre um novo amor E eu sou meio maluco Eu tenho vontade de fazer 23 CDs, né? Um com cada letra do alfabeto Eu não sei se eu vou ter idade suficiente Pra chegar a isso Mas já fiz o alimentar com a letra A E o bem com a letra B Então o próximo será com a letra C Eu vou nessa Eu tenho uma meta assim, né? Uma estrada Que é lá O final dela Na puta que pariu Mas eu vou chegar lá Mas se ainda eu estou vivo É porque talvez mereça Morrer todo dia um pouco Sem fugir das minhas crenças E apagar as velas de imagem Parabéns Parabéns pro sim Mas do bem Pra mim Pra vocês Péssico 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 Péssico